Fala comigo, Brasil! Fala comigo, fora do Brasil, porque somos Internationation. Tudo bem, minha gente? Eu espero que seja tudo joinha comigo. Graças a Deus, esta benção pura, sem mistura. Para você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que eu esteja passando por aqui. Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Tio Arley Artesanatos. Isso mesmo! Se você ainda não for inscrito, eu já quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações, tá? Para você não perder nenhuma novidade que o Tio Arley postar aqui para vocês, tá certo? Vou deixar para vocês aqui os meus Instagrams, que são arroba tio__arley e aqui também o de cantora, arroba cantora Warley Ferreira. Corre, segue, curte, comenta, compartilha, salva, faça. Marca o Tio Arley no Instagram de artesanato que vocês fizerem, tá? Que eu quero repostar o vídeo de vocês também. Qual o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Se enrola, vamos logo com o passo a passo, porque nós é desses. Vim trazer esse bonitão aqui para vocês, tá, minha gente? Eu trouxe o passo a passo aqui do laço Alegria, que eu tinha visto lá no canal, tá lá no Instagram da Carol. Agora eu vim trazer outra versão para vocês, tá, gente? Não sei se alguém já tinha feito, mas eu fiz essa adaptação, tá? Coloquei aqui o gravatinho Chanel e olha que perfeição que ficou essa ideia, olha isso. Ah, fiz com essa fita linda, perfeita. Ela é importada lá da linda biju, tá? Olha que perfeição. A minha papeleta é da coisinha de papel design e essa tagzinha aqui, a de couro, é da Infinito Uar, tá bom? Então, vamos ao material e ao passar a passo desse bonitão. Vou colocar aqui laço Alegria Glamour, tá? Porque ficou um luxo, tá, minha gente? Então, vem comigo. É super fácil de fazer. Os dois lados são feitos idênticos, tá? E dá esse resultado incrível. Vamos lá, então. Ao passar a passo desse bonitão de hoje. O Tio Arley já deixou aqui, ó, um ladinho prontinho. Olha essa combinação de cores de branco com rosa, essa fita linda, linda, linda também, que é lá da linda biju, tá? Olha que perfeito, gente. Vem com o Tio Arley, então, aprender a fazer esse bonitão. Vamos lá? Te adorarei, te adorarei, não me interrompa, quero adorar. Olha, seis centímetros, já deixei encapadinho, tá? Pra fazer esse laço, eu vou precisar da fita número nove, que é de trinta e oito milímetros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, aqui tem dois pedaços, são quatro no total, sendo dois pra cada lado, tá? Fita número nove, são quatro pedaços com vinte e cinco centímetros, tá? Pra fazer os gravatinhas, o chanelzinho, eu vou precisar de um pedaço... Um não, dois, porque é um pra cada lado, tá? Dois pedaços com nove, dez, tio Arley, é dez. Dois pedaços com dez e dois pedaços com oito, ó. Oito centímetros, tá? Oito centímetros, é isso mesmo, tá certo? Pra minha base, eu vou precisar de um pedaço com quarenta e dois, tá? Com quarenta e dois centímetros, tá certo, ó? Quarenta e dois, bem certinho. Vamos lá, então? Vou começar aqui, ó, fazendo o seguinte. Essa fita, ela é dupla face, tá? Vou fazer o quê, ó? Vou dobrar a ponta com ponta e seguro aqui, tá bom, minha gente? Ó, seguro assim, ó, bem certinho. Agora, essa outra aqui, ó, eu venho com ela por dentro, ó, nesta posição. Você enrola, tá? Venho com ela por dentro aqui, ó. Segurando firme pra fita não sair do lugar. Agora, eu vou fazer o quê, ó? Dobra aqui pra cima, de forma que nós vamos encontrar aqui ponta com ponta, ó. Ó, bem certinho, tá? Aí, eu vou puxando aqui pra acertar esse biquinho aqui, ó. Pra você ficar bem certinho, tá vendo? Ó. Ficou certinho, tio Arley? Eu venho aqui com um alfinetezinho, tá? E faço esse processo, ó. Bem no meio aqui, pegando tudo. Assim. Tá vendo? Olha, ficou desta forma, tá? As pontinhas certinhas. Vou fazer o quê agora? Dobro pra frente, olha. Arruma essa fita de baixo aqui, ó, que tá por dentro. Dobro aqui assim, ó, nesta posição, tá vendo? Aí, eu seguro firme. Ó, aqui eu dobro pra dentro também, tá vendo? De forma que eu vou deixar aqui assim, ó, tá? As pontinhas bem certinhas, ó. Eu vou colocar a ponta com ponta aqui, tá vendo? E eu vou vir aqui com o meu isqueiro, galera, e vou selar, ó, unindo essas pontas aqui, tá? Ó. Vou selar unindo-as, tá? Elas têm que colar uma na outra, beleza? Colou! O mosquitinho aqui me mordendo, eu, hein? Agora, ó, pode saltar, tá? Agora, eu vou fazer do outro lado, ó. Jogo pra cá, rente, tá? A fita aqui, ó. Agora, eu jogo por baixo. Aí, eu vou trazer aqui, ó, pontinha com pontinha. Deixa eu virar assim. Ó, ponta com ponta. Agora, eu venho, selo, ó. Unindo essas fitas aqui, tá? Tá vendo? Assim. Olha como que ficou. Essa aqui é a parte de baixo. Essa daqui é a parte de cima. Agora, eu vou pegar aqui com jeitinho, ó. Pego tudo aqui, ó, e dobro pra trás assim. Tá vendo, ó? Dobro pra trás e trago esse biquinho aqui nesse biquinho, ó. Assim. Aí, eu seguro tudo e faço o mesmo processo do outro lado. Ó, jogo pra baixo e trago biquinho no biquinho. Tá vendo aqui, ó? Depois, a gente ajeita essas partes aqui, que vai ficar bem lindão. Aqui, eu vou ajeitar, tá? As pontas aqui. Eu segurando firme, eu tô segurando tudo, tá vendo? Eu vou prender com esse prendedor aqui, ó. Tio Arlen, onde compra esse prendedor? Gente, nas casas aí de cosméticos, tá? Aqueles prendedores que as mulheres usam aí pra segurar o cabelo no salão. Tá vendo, ó? Ficou assim. Agora, com o meu pedaço de 10 e o meu pedaço de 8, eu vou fazer o seguinte. Ó, vou colocar os dois juntinhos. O de 8 por cima, tá? Eu jogo ele, ó, aqui, fazendo isso. E o outro, eu jogo por baixo. A gente vai formar aqui, tá? Um gravatinha chanel. Na verdade, um meio gravatinha, né? Porque o outro já tá lá do outro lado. Alinhavado. Aqui, eu posso tacar fogo com cuidado. Dá pra não queimar muito, pra não ficar duro, tá? Só pra segurar aqui, ó. Segurou? Eu venho aqui agora, olha. No meio do biquinho, tá vendo, ó? Bem no meio do biquinho, bem certinho aqui. Olha lá, ó. E vou prender tudo. O mesmo tanto que eu deixei de um lado, eu deixo do outro. Deixo aqui no biquinho, bem certinho nessa posição, tá vendo? E venho com alinhavo de 8 pontos. Os 8 pontinhos. Vou alinhavar com vocês, tá? Olha, eu vou começar aqui, ó. Um. Tá vendo? Dois. Ó, dois. O três, eu já vou pegar aqui a fita branca, ó. Três, tá vendo? São pontinhos mais larguinhos, tá? Eu posso descer com a minha agulha. Segurando tudo, eu vou soltar aqui, ó. Segure por baixo, tá vendo? Pra não soltar nada aqui, ó. Ó. No meio. Agora, o que que eu vou fazer? Deixa eu puxar aqui a minha agulha. De baixo pra cima, eu vou subir com o quarto ponto, pegando tudo. Olha lá, peguei a fita de baixo, peguei o biquinho de carro, tá vendo? Quatro. Agora, desço com o quinto, ó. Pegando ali o biquinho lá embaixo, tá vendo ele aqui, ó. Aquele aqui por dentro, ó. Olha lá, ó. Eu pego ele, ó. Quinto. E pego essa fita aqui também, ó. Cinco. Tá vendo? Agora, eu vou subir com o seis aqui. Desço com o sétimo e subo com o oito. Então, são oito pontos, tá? Esse aqui eu não consigo manter na agulha por causa desse meio. Quando eu puxar pra franzir, eu ajudo a peça a ser franzira, tá vendo? Eu vou ajeitando aqui, ó. Pra que forme esse gominho aqui no meio. Olha, gente. Vão formar quatro gominhos, tá vendo? Um, dois, três, quatro. Ó, assim. Olha que lindão. Depois a gente ajeita o laço, tá? Olha que perfeito, galera. Ele fica muito luxuoso. É só ajeitar o laço, tá? Ó, olha isso. Quanta perfeição envolvida! Aqui, ó. Vou segurar firme o meu alinhavo. Eu vou voltar com a minha agulha, tá? Ó, voltei com a minha agulha. Com um jeitinho aqui. Agora eu volto aqui, ó, jogando pra o meio. Eu gosto de fazer assim. Agora põe o da mesa aqui, que tá meio durinho. Ó, joguei pro meio. Cortou. Tá vendo? Olha. Olha isso, Brasil. Que perfeição. Agora vamos fazer aqui a união dos dois lados, ó, do laço, tá? Cola quente. Meninas, pra vocês que perguntam qual pistola que o Tio Arly tá usando, essa verdinha, ela é da Schwerbonder, tá? Ó, vou passar a união aqui. E a cola quente que eu tô usando também, o bastão, é da Schwerbonder, tá? Eu falo Schwerbonder, essa é a Linlili Schwerbonder, mas o certo de falar Schwerbonder. Espero dar uma secadinha aqui na cola, tá? Olha isso, gente. Que perfeito esse laço. Ele fica muito, mas é muito luxuoso mesmo, tá bom? Ó. Tá vendo? Agora eu venho aqui, ó. Opa! Empurra não, derrubando o cenário do Tio Arly. É eu, hein? Com meu pedaço de 42, vamos fazer aqui, ó. Um laço catavento. Eu pego nessa ponta, tá vendo, ó. Deixo a ponta pra baixo aqui. Jogo pro meu lado. Agora essa aqui eu jogo pra lá, ó. Por baixo, tá vendo aqui? Aqui, galera, eu vou distribuir, tá? Ó, vamos distribuir aqui assim. Tá vendo, ó? Eu gosto de deixar aqui mais ou menos pra cada ponta e uns 3,5 cm, tá? Ó, no olhômetro mesmo, tá vendo? Vou pegar aqui o meu laço e vou colocar assim, ó, em cima, ó. Tá vendo? Mesmo tanto que eu deixei de lá, eu deixo de cá. Depois eu ajeito a ponta dessa fita ali. O alinhavo, ó, no meio, tá? Tá vendo, ó? Dessa ponta a essa de cá, eu vou marcar o meio aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos, tá? São dez pontinhos. Aqui, ó, com o jeitinho nós vamos franzir, tá vendo? Super prático, né? Dou aqui três voltinhas. Venho de baixo pra cima e faço esse arremate. Prontinho, arrematei. Agora é só fazer a união dos laços, tá, galera? Ó. Do laço de cima com o laço base. Eu venho aqui assim, ó, tá vendo? No meio, ó. Sem exagero de cola pro laço não ficar aquele laço pesado, tá bom? Venho aqui, ó, centralizo aqui no meio do meu laço. Ó. Tá vendo aqui? Assim, ó. Ó. Ok, ok. Agora eu já vou fazer os detalhes aqui na ponta. Olha, venho aqui assim, ó. Com o jeitinho arredondando aqui, ó. Tá vendo? Essa fita aqui, ela tá assim porque ela tá um pouco dobrada na ponta. Vou dar uma esquentadinha nela aqui, ó. Por baixo, tá vendo? E faço isso, ó. Aqui ela vai voltar. Pronto. Eu, hein. Aqui quem manda somos nós. Ó. Fazendo detalhezinho na ponta, tá? Tá vendo? Agora vamos cortelar, aliás, usando a chama azul do isqueiro, que é pra não deixar a ponta da fita preta. Ficar também. Prontinho. O que nós vamos fazer agora, galera? Fazer o acabamento, tá? Aqui eu coloquei a minha etiquetinha da JW Etiquetas, que eu amo. Que é de tecido. Como ele não tem lado, qualquer lado que você coloca o apertador, tá? Mas depois que você coloca o apertador, o lado certo do laço é assim, tá? O meu apertador pro lado direito. Agora eu venho com a fita número dois. E vamos fazer aqui o acabamento. Ó. Cola quente aqui, tá? E vamos fazer o seguinte. Coloco aqui no centro, ó. No rumo do meio do meu laço, tá? Agora eu venho, ó, jogando as abinhas do laço pra baixo, tá vendo? Da base também. Sempre gosto de reforçar aqui, galera, ó. Pra que fique um acabamento de milhões, tá? Ó. Ok. Ajeito aqui. Tá vendo, ó? Aqui eu vou dar duas voltas, tá? Ótimo. Aqui eu vou colocar uma manta aqui ainda. Olha isso, galera. Que laço. Perfeito. É esse. Ó. Lindo. Bem luxo, né? Bem luxuoso. Vou sinalizar aqui na faixa de baixo. Ó, venho aqui. Corto. Dou aquela seladinha pra não desfiar a pontinha, tá certo? Aí eu venho, ó. E finalizo embaixo do meu bico de pato. Pra ficar um acabamento mais show ainda, por isso que eu gosto de fazer isso aqui, ó. Agora eu venho no meio da fita, ó. Faço a quantidade de cola, tá? Que dê pra mim fazer isso aqui, ó. Coloco no meio aqui certinho, tá? E antes que a cola seque, eu aperto pra que ela se esparrame. E fique tudo bem coladinho aqui embaixo do bico de pato. E fica aquele acabamento aí. Show, ó. Quando eu aperto, vem um pouquinho de cola, porque eu já tinha colado a borrachinha. E eu vou, puxo rápido. Dou uma queimadinha com isqueira aqui pra tirar o excesso da cola quente. Que não pode ficar. O nosso acabamento tem que ser um acabamento limpo, tá, galera? E olha isso. Olha o acabamento na parte de baixo aqui. Perfeito, ó. O acabamento é tudo no nosso trabalho, viu, minha gente? É tudo. Ó. Ele fica bonitão, né? Tá vendo? Você arma o lacinho, ó. Dá aquela ajeitadinha básica. Pra ele ficar bem glamuroso. Bem chamativo. E as mamães amam, tá? Esses laços com esses modelos assim. Olha isso, gente. Que perfeito! Eu vou colocar aqui, ó. Nesta posição, a minha tagzinha de couro, tá? Ou seja, a minha etiquetinha da infinito, o A. Ó. Pra dar todo aquele glamour, né? E pra finalizar, galera, ó. Venho aqui com a colinha quente mesmo, tá? E vou aplicar aqui a minha manta de pérolas. Pra dar todo aquele resultado final pra peça, ó. Meu Deus. Aí, você pode usar aí um aplique de biscuit, um aplique de acrílico, um borrachado, uma chuva de pérolas, tá? Fica aí ao seu critério, tá bom? Você pode usar aí a sua criatividade, certo? Ó. Aperto aqui. Vamos colocar um pontinho de brilho aqui, ó, na parte de cima. Tá vendo, ó? Vou enxergar essa manta aqui pro meio da fita. Olha como que ficou ele, galera. Deu aquela armadinha aqui, ó. E olha isso. Olha esse resultado de milhões, né? Aqui, ó, você pode colocar aqui um pontinho de luz. Eu sempre uso, minha gente, esses estrazinhos assim, tá vendo que ele é colante? Eu destaco assim, ó, tá? E uso aqui ele também de colocar na unha, tá? Que é o S5, tem o 6, tem o 8, tem vários tamanhos. Que dá pra gente brincar. Aí, tá bom? Ó. Vou pegar aqui 6, que eu vou fazer esse detalhezinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Então, vou fazer o vídeo completinho com vocês. Aqui eu vou pegar a minha cola T6000. Ó, um aqui, dois e três. São três pinguinhos, tá? Agora, eu venho de cá, ó, a parte de baixo. Um, dois, três. Preciso comprar outra pega minha, outra T6000 pra mim. Aqui eu venho com o pegador, ó, e faço isso. Eu aplico, tá? Ó. Pra dar só um glamour aqui na peça, um brilhozinho, tá? Que não pode faltar, tá, galera? Ó. Olha isso, gente. Que perfeito que ficou esse modelinho. Eu espero que vocês tenham gostado. O outro que eu trouxe aqui, eu trouxe com aplique de biscuit, né? Esse eu já quis trazer mais nessa pegada de laço luxo, que fala, né? O laço mais, como se diz, menos imprictado. Vou colocar aqui na minha tagzinha pra vocês verem, tá? O resultado final. Olha isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá, minha gente? Olha quanta perfeição envolvida nesses lacinhos. Olha isso, gente. Olha isso daqui. Não ficou um charme. Me conte aqui nos comentários, tá, galera? O que vocês acharam dessa dica de hoje, tá bom? E qual foi a combinação de cores que vocês mais gostaram. Eu confesso que eu amei as duas combinações de cores, tá bom? Então, um beijo no coração. Até o próximo passo a passo. E tchau, obrigado. Fiquem com Deus.